Bom dia! Bom dia, professora! Henrique, hoje nós temos uma aluna nova! Oi, bom dia, professora! Bom dia! Bom dia! Olha o meu novo material! Você sabe bem isso! Sim! É o que precisa, não é? Uau! Quantas coisas! Meu pai comprou tudo novinho! Crianças, preparem lápis e borracha que vamos começar a prova! Ah, já vai começar com prova? Eba! Vou poder testar meus conhecimentos! É muito importante! Aqui está a sua! Obrigada, professora! E a sua! Obrigada, professora! Boa prova, meninos! Obrigada! Hum, essa eu já sei de cabeça! É só três! E essa aqui também! Só tem uma taça de sorvete! Crianças, o tempo acabou! Vamos corrigir! Tudo bem, professora! Eu já terminei! Vamos ver... Mas o que é isso, Henrique? Acertei tudo, né, professor? Claro que não! Errou tudo! Mais, mais! E o seu, Maria Clara? Hum, muito bem! Nota 10! Obrigada, professora! Meu pai vai ficar muito feliz e orgulhoso! E minha mãe também! Crianças, por hoje é só! Até amanhã! Até amanhã, professora! Tchau, tchau! Tchau, Henrique! Mamãe, mamãe, mamãe! Oi, filha! Olha aqui, mamãe! Eu tirei um 10 na minha prova! Uau, filha! Parabéns! Estou muito orgulhosa de você! Mamãe, senhora que você pode comprar mochila, estojo, três lápis coloridos... Ah, e o principal, canetas lindas! Ô, filha, sinto muito! Bem que você merece, mas agora a mamãe não tem dinheiro, tá bom? Vai, vai brincar! Tá bom, mamãe! Eu entendo! Oi, Henrique! Olha quem eu trouxe pra gente brincar! O Godofredo e a Robsleigh! Eu não quero brincar, não! Ô, obrigada! Mas por quê? Porque eu já trouxe os meus próprios brinquedos! E eu posso brincar com você? Claro que não! Olá, crianças! Bom dia! Bom dia, professora! Está tudo bem, Maria Clara? Está sim, professora! Hum, está bem! Então guardem os brinquedos que hoje nós temos outra avaliação! Hoje é de português! Ai, avaliação de novo? Tá bom, professora! Já estou guardando! Eu adoro português! Aqui está a sua! Obrigada! E a sua! Ai! Ótima avaliação pra vocês, hein? Obrigada, professora! Obrigada! Já vi que eu vou tirar um 10! Por quê? U! U é muito fácil! Ai, que prova difícil! Prontinho, professora! Terminei! Muito bem, Maria Clara! Então vamos corrigir? Vamos ver, vamos ver... Hum, que ótima, Maria Clara! Nota 10! Parabéns! Eba! E você, Henrique? De novo, Henrique? Que que é isso? Que que é isso o quê, professora? Tá tudo certo, né? Claro que não, Henrique! Tá tudo errado! Zero de novo! Por hoje é só! Amanhã teremos outra avaliação! Eu vou dar mais uma chance pra você, hein, Henrique? Vê se estuda, hein? Ah, bom! Nem precisava falar pra mim, professora! Eu já vou estudar mesmo! Tchau, professora! Tchau, professora! Tchau, Henrique! Vamos sair juntos? Tá bom! Olha aqui, olha aqui, mamãe! Uau, filha! Mais um 10! Parabéns! É, será que você poderia me dar um pop-it? Ixi, filha! Bem que eu gostaria! Mas hoje a mamãe não pode, tá? Quando eu puder, eu compro! Vai brincar, filha! Tá bom, mamãe! Eu entendo! Eu vou lá brincar com os meus amiguinhos na rua! Tchau! Tchau! Você tem celular! Eu posso jogar com você? Claro que não! Joga com o seu! Eu não tenho celular! Como assim? Todo mundo tem um celular! Menos eu! Tá bom! Vou estudar! Bom dia! Eu quero saber quem estudou! Eu, professora! E acabei de terminar mais uma matéria! Muito bem, Maria Clara! Eu tenho certeza que você vai sair bem! Henrique, guarda o celular pra gente fazer a prova! Henrique, guarda o celular! Vamos fazer a prova! O tempo acabou! Vamos corrigir! Isso! Cara! Henrique, cadê a sua prova? Que prova? Aquela que eu te entreguei! Vixe, é que eu joguei bem ali atrás! Ei, Henrique! Eu vou ter que falar com seus pais! E você, Maria Clara? Vamos ver! Muito bem! Como sempre, nota 10! Meus parabéns! Obrigada, professora! Professora, por favor! Me dá só mais uma chance! Não fala com meu pai, por favor! Eu já te dei a chance, Henrique! Agora eu vou ter que conversar com seus pais! Oi, pai! Oi, meu filho! É... Eu sabia que você ia de pós? Filho! E sua professora me ligou! E a gente tá sabendo de tudo, viu? Eu e sua mãe decidimos tirar os seus brinquedos e o seu celular! E quanto você vai nos devolver? É que você passará a ser um bom aluno e também um bom amigo! Mamãe, olha aqui! Uau, Maria Clara! Mais um 10! Ai, filha! Eu sou muito orgulhosa! O papai também fica muito orgulhoso! Ó, eu tenho uma surpresa pra você! O que que é? Um celular! A mamãe trabalhou, o papai também! Nós compramos um celular, porque você é uma ótima filha! Uma ótima aluna! Muito obrigada, mamãe! De nada! Você merece, filha! Muito obrigada! Muito obrigada! Tchau! Vai brincar, vai! Oi, Henrique! Tudo bem? Olha aqui! Agora eu tenho um celular novinho! Você pode me ensinar a jogar? Vamos, vamos jogar! Eu não tenho mais celular! Ué! Mas por quê? Porque eu não fui bem nas provas e também não fui um bom amigo! Entendi! Mas eu posso te ajudar! Sério? Como? Sim! Vamos estudar juntos e você vai tirar um 10 nessa prova! Tá bom! Bom dia, crianças! Hoje teremos mais uma avaliação! É a última chance, hein, Henrique? Vamos lá! Tá bom, professora! Fica calma, Henrique! Vai dar tudo certo! Você vai se sair bem! Aqui está! Boa sorte! A sua Maria! Obrigada, professora! E aí, crianças, terminaram? Sim, professora! Muito bem! Vamos corrigir! Vamos ver, vamos ver! Ótima! Nota 10! Obrigada, professora! E você, Henrique? Hum, estudou! Muito bem! Nota 10! Estou orgulhosa de você! Continue assim! Obrigada, professora! Tá bem, Henrique! Eu te disse que você ia se sair bem! Obrigada, Maria Clara! Se não fosse por você, eu não teria conseguido! Por nada, Henrique! Você foi uma boa amiga mesmo quando eu não fui legal com você! Me desculpa! Te desculpa, Henrique! Vamos embora juntos? Vamos! Tchau, crianças! Tchau, professora! Galerinha, é muito importante ser um bom amigo e um bom aluno na escola! Tá bom? Beijo, beijo! Tchau, tchau! Vamos, vamos, vamos!